Faço um movimento chamado Música Clássica do Subúrbio, aqui diretamente do subúrbio da Penha. Estou aqui hoje para entrevistar, bater um papo, uma resenha com a MC Pocca Roupas, diretamente de Belém do Pará. Vai falar um pouco sobre sua trajetória, sobre o movimento LGBTQI+, como é ser cantora dentro desse movimento tão lindo, sobretudo no Pará, no pulmão do Brasil. Daqui a pouco ela vai entrando aqui, eu já vou adicionar o nome dela aqui, para a galera que entrar já está ciente. A galera está entrando, beleza. Que beleza. MC Pocca Roupas aqui no canal do Samba Não Sense. Vou falar um pouco sobre o Samba Não Sense. Samba Não Sense é uma banda que começou em 2013, numa formação bem peculiar. Começou eu e Duda, eu tocava piano e o Duda tocava batera e dali foram, chegou aí a MC Pocca Roupas. Enfim, depois eu conto essa história do Samba Não Sense melhor para vocês e agora eu vou adicionar aqui a MC Pocca Roupas para a gente começar o nosso bate-papo, que vai ser muito bacana. Que maravilha, mandei o convite aqui para a MC Pocca Roupas. Estou adicionando, aguardando aqui um pouquinho. Que maravilha. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo na paz. Tudo na paz, graças a Deus. E aí, ô que maravilha. Eita, que produção maravilhosa. Acho que vai ter que virar assim. Ah, gente, é sorte. Toma, aqui somos... Olha só, que coisa bacana, MC. Que coisa linda. Que mega hiperprodução, hein? Opa, ficou... Ao nível mesmo da gente aqui, hein? Muito obrigado pela sua presença. Estar linda, maravilhosa. Espero que a gente possa ultrapassar as barreiras das mídias e que um dia a gente possa se encontrar aqui no Ira Jazz para fazer um som de verdade, para fazer uma música contemporânea, uma música da vanguarda, uma música de fala livre, sem nenhum preconceito, para reverberar a arte para esse Brasil todo. Eu queria, MC Pocahropas, que você falasse um pouco de você, como é que você começou na música, falar um pouco da tua trajetória. Por favor, a fala é sua e muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Ó, prazer. Me chamo MC Pocahropas, tenho 27 anos, sou do Pará, do interior do Pará, né? Da capital, uma cidade chamada Capanema. Comecei... Eu não tinha contato nenhum com a arte. Então, quando eu fui morar numa cidade perto daqui de Capanema, chamada Bragança. Aí, chegando lá, fiz umas amizades, conheci algumas pessoas, conheci uma mãe chamada Bicha do Mato, a Cássio, e já conhecia também um amigo meu chamado Alê, né? Que é meu DJ, produtor. Só que até então a gente não tinha... Assim, né? Tinha essa vontade e tal, de querer cantar, de fazer música, mas eu não tinha feito nada. Há um certo dia, nós estávamos lá na vila, né? Que era só estudante, só que eu estava estudando. Aí, a gente estava voltando para a nossa cidade aqui, para poder vir ouvir a família, né? Ficar um pouco em casa e tal. Aí, um amigo nosso, Alê, ele pegou, né? Umas falas nossas, tipo, nem foi nem cantada, foi falas nossas, né? Tipo, linda, ei, como é que ela está? E que são giras daqui, do interior, né? Do Pará e tal. Aí, ele pegou e falou que ia fazer uma brincadeira, né? Que era para a gente aguardar que ele ia... Que ele ia fazer uma brincadeira de uma música e tal. E a gente... Tá, né? Eu não vou ter muita fé, né? Mas quando não, a noite, chegou um amigo meu que participa também com... Nessa... Nessa música, né? Que foi criada no Lipe. Chegou lá em casa, mano, a senhora já viu o que o Alê fez. Eu falei, o quê, mano? Ela... Mano, olha aqui, ela me mostrou, né? Mano, eu fiquei emocionada quando eu falei, olha, caralho! E tipo assim, e visualização da galera olhando e curtindo, né? Eu fiquei chocada. E também, tipo, nesse dia eu mostrei para a minha mãe também, ela gostou, ela falou, olha, não sei o quê. E... E desde então, desde esse dia, dessa brincadeira, a gente está envolvido. Eles me convidaram, eles já tinham um movimento, feito o grupo, né? A Manajaz, e eles me convidaram, assim, para me participar do coletivo deles, que... O Mano, que é o... o meu outro... o meu outro DJ, o Félix, né? É, como Tataruga Tropical. Uma vez ele me falou uma coisa muito linda, ele falou assim, Ebson, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse produzir funk e essas coisas, mas eu vou produzir porque eu acredito em ti e... enfim, falei, Mano, tudo, obrigada. Então, é isso, assim, a minha trajetória com a arte, com a música, não só com a música, mas também de... de questão dos teatros, sabe? De fazer movimento com o corpo, essas coisas. Eu agradeço muito a Alê, a esse povo do... do grupo, do coletivo Manajaz, do... Essas minhas amigas de Belém, que eu tive o prazer de conhecer, tipo, em Bragança, né? E foi lindo, assim. Eu não conhecia, eu não tinha contato com nada até conhecer eles e... E a gente vive de mudança, né? E é isso, e eu tô curtindo esse momento. Que maravilha, é... São momentos, né? A gente tá no lugar certo, na hora certa, muitas das vezes, né? E... Eu agradeço muito. Sempre... Sempre tem pessoas que... são o nosso norte, são o nosso alicerce. Lembrando que domingo, agora, passado, né? Foi o Dia das Mães, a gente teve até aqui o Carlos Evaney, que é um cover oficial do Roberto Carlos. Eu queria que você falasse o quão foi importante a sua mãe durante sua trajetória, sobre toda essa questão LGBTQI, como você... como ela encarou isso, né? E legal você estar falando sobre isso, porque você, com certeza, é referência para vários que estão aí e várias que querem fazer arte e, de repente, tem um pouco de... Não tem coragem, né? Como é que foi isso aí, esse contato com a sua mãe? Olha, meu contato com a minha mãe foi maravilhoso, assim, sabe? Desde o começo, assim, que eu lembro que... De falar essas coisas, de já guardar as informações, né? Eu lembro que foi maravilhoso, assim. A minha mãe, ela é uma mulher da roça, tipo, ela já é do interior aqui, mas ela é do mar, do interior, do interior. E tão, assim, negra, né? Favelada. E... Ela não teve estudo, ela estudou até a primeira série, mas conhece muito da vida. Então, desde quando eu me lembro, assim, de garoto, a minha mãe sempre fez coisas... Coisas maravilhosas, né? Até para, tipo, para nós sobreviver, para a gente estar aqui hoje. Para mim estar aqui hoje, né? Lembro que... Que ela costurava, fazia... Costurava para fora, lavava roupa para fora. E, tipo, ganhando super pouco, sabe? Que muitas mães por aí, assim, que ganham, infelizmente, né? E... Tá. Ela... Quando eu... Tipo, já estava admirando ela já sobre muito isso. Teve um caso, uma vez, dela ser... Não chegou a ser uma agressão, mas foi, assim, empurrada, sabe? Não, mas foi uma agressão. Ela foi empurrada pelo meu pai, e, tipo, não quis... Desde ali não quis mais, assim, mais nada com o meu pai, sabe? Porque foi um empurrãozinho, mas ela não quis mais nada. E quando eu vi isso, eu fiquei, tipo, feliz, sabe? Porque quantas... Quantas mulheres por aí, tipo, levam empurrãozinho e não tomam uma atitude, né? E esse... Esse pequeno ato dela, assim, foi uma coisa mais admirável para mim, assim, sabe? Como filho, mesmo sendo meu pai, eu não apoio nenhuma violência. E, então, aí, meu pai chegou a morrer. Ainda não tinha... Tido coragem, também, de me rebelar, assim, né? De falar... Tipo, sempre tive, né? Aquele jeitinho, assim, de... De... De rebolar. Isso é diferente dos outros meninos, né? Mas, enfim, nunca... Ele tinha esses negócios, falava umas coisas para mim, mas eu... Ah, mano, vai ser eu mesmo. Enfim, mas ele... Eu acho que ele morreu sem saber, assim, da minha boca, né? Que eu era gay. E... Tá. Passando isso, com o tempo e tudo, eu comecei a conversar com a minha mãe, né? Sobre... Sobre um assunto, assim. Eu chamei ela, bebi umas também, né? Que a gente não é de perto para tomar coragem. Eu falei, mãe, vem aqui, bora conversar aqui, a minha senhora. Aí, ela sentou. Eu falei, mãe, eu tenho uma coisa para lhe falar, assim. Acho que a senhora deve saber. E... Mas eu tenho que lhe falar para a senhora ficar ciente, para ouvir da minha boca. Ela falou que era, eu falei, mãe, eu sou gay. Aí ela, pô, meu filho, isso eu já sabia. Que falava. Que falava. Mas, tipo assim, quando eu falei isso para ela, ela tomou uns cuidados no meu filho. Toma com cuidado, se cuida. Sei lá, se não toma cuidado que o mundo é violento enquanto for fazer alguma coisa, se preserva. Sabe assim, essas coisas que dão um conselho. Eu falei, mãe, não te preocupa, não. Que eu não vou estar me abrindo, assim, coisando, me sarrando com qualquer homem e todo mundo, não. Falei isso para ela. Ela até riu. E foi lindo, assim. Até hoje, eu digo, até agora que ela se foi, se foi dessa forma melhor. Até ela doente, ela demonstrou para mim ser uma mãe maravilhosa. Quando eu ia dar comida para ela, agora ela ficou, tipo, a diabetes dela, tinha diabetes, pressão. Cara, assim, desadas. E isso fez ela pegar um ABC. e eu fiquei cuidando dela, né? Fiquei cuidando, alimentava, banhava tudo, fazia todos esses negócios para ela. Tipo, retribuindo o carinho, o carinho de, desde criança, que ela me deu, né? De ter me educado, de ter me vestido, de ter feito tudo para mim viver, digamos que bem, né? Nessa vida. E aí sim, eu cuidei dela. E tinha momentos que eu ia dar comida para ela, gostava de cantar para ela, gostava muito. Ela fazia carinho no meu cabelo, no meu rosto, pegava na minha coxa. E isso eu achei muito linda, assim, fiquei, caramba, ela me ama mesmo, assim, acho que ela está sabendo que é eu que estou aqui. Ai, mana, mas enfim, Deus levou, mas enquanto vida, ela me apoiou, me apoiou na música também, teve uma vez que eu precisei para a Bragança, não tinha um centavo, a mana foi e me deu um dinheiro, toma, vai para lá, vai lá menino, não sei o que. Aí eu fui, né? Chegando lá, foi bacana, foi lindo, foi a primeira vez que eu me apresentei também, assim, em Bragança, nessa cidade lá, que não parava. Conta um pouco, conta um pouco para a gente como foi essa apresentação, primeira apresentação e já vou emendar numa pergunta e vou falar uma coisa aqui que ser humano devia de ter umas 300 mães, né? Eu acho que seria melhor assim, umas, sei lá, 500. cada ser humano tivesse 500 mães, eu acho que o mundo seria um pouco mais tranquilo, suave. Como é que foi se apresentar em Bragança e como é que é para você ser uma cantora LGBTI dentro desse Brasil hostil, dentro desse Brasil boçal, regido por canalhas, preconceituosos? por favor, se puder emendar essas duas perguntas aí. Ser um artista LGBTQI nesse mundo é difícil, assim, sabe? Eu fico muito orgulhosa de ver várias manas conquistando vários espaços de estar mostrando a sua arte, sabe? Tenho umas manas que eu sou super fã, admiro muito, muito mesmo. e além de, assim, além de eu ser preta, indígena, sou pobre, assim, sabe? Tenho, não sou, mas é sobrevivente. Então, é difícil, mas nós estamos aí dando a cara, dando o corpo, dando tudo para chegar lá, sabe? Mostrar nosso trabalho, mostrar o que que a gente quer passar para o público, para as pessoas e é isso, né? Resistência. E para mim, nesse dia que eu consegui fazer nesse evento em Bragança, foi um carnaval, uma mana lá me chamou, perguntou se eu queria participar e tal, uns amigos meus que me conhecem de lá, né? Que são meus fãs, amigos e fãs, assim, que apoiam super, 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 amigas em Pocarroupas. deram essa oportunidade, né? Me apoiaram, bicha, vai, bicha, vai cantar, mostrar sua arte, eu fui e foi lindo, assim, cantei no playback, né? E tal, e foi perfeito, assim, a galera abraçou, a galera dançou, a galera fez, tipo, jogou aquela energia de volta, não estava esperando aquilo. e foi lindo, só emoção. Que maravilha! E como é que é a cena musical aí? Pergunta do Ludum aí, um grande pesquisador musical, músico daqui do Rio de Janeiro, tem um trabalho incrível, está sempre aí na live com a gente, fez uma pergunta aqui bem legal, como é que é o movimento musical LGBTQI aí na sua cidade? Essa é a pergunta do Ludum. Olha, o movimento aqui na minha cidade, eu digo que é fraco, eu vejo assim, que não tem... Porque você está no interior, né, Lud? Ela está no interior do Pará, em Capanema, mas... Sim. No Pará, em Belém, deve ser um pouco... É, em Belém, o movimento já é mais forte, né? Porque tem muita gente envolvida, tipo, eu fui, recentemente agora, eu fui, antes dessa pandemia que rolou, eu fui cantar na primeira vez na cidade de Belém, na capital, fui chamada pelo movimento lá e foi maravilhoso. E, tipo, não tinha contato, assim, sabe, com a capital, aí, ser chamado logo assim, para um primeiro evento, foi maravilhoso. E muita galera curtiu, muita galera apoiou, porque aí, sabe, como a gente é, digamos, ficou em minoria, né, e tal, a gente tem que se apoiar mesmo, mostrar, mas aqui na minha cidade, o movimento, ele é fraco, tipo, não tem muito, sabe, esse contato, assim, com o LGBT, mas eu estou tentando mostrar, agora, assim, a minha luta, procurando outras mãos, tipo, eu tenho umas amigas minhas que eu estou super apoiando, sabe, para ela se envolver também, com a arte, de algum modo, cantando, sabe, procurando, é, como? É, introduzir, e fazer, ela se sentir bem, assim, sabe, mas, em questão aqui na minha cidade, é muito fraco, mas, enfim, eu tenho vários planos, eu tenho vários pensamentos que eu quero um dia, assim, tornar essa cidade aqui, ela babaca, como uma música minha, né, o tempo é o tempo, o tempo é babaca, tá de lado, quero fazer essa cidade aqui, dar uma levantada. Eu acho que, o que você tem, para fazer de maior, dessa cidade, é tentar, na sua cidade, no caso, em Capanema, é ressignificar seu território mesmo, tentar trazer para o seu território, a sua música, a sua canção, você já tem um apoio lindo aí, do Curupira Record, que é uma galera massa, que está sempre aí, te auxiliando, queria que você falasse o nome da galera. A galera que incluiu na família, a gente fala que é uma jazz, não é só um grupo, é uma família, a integrante são Ale, Félix, Sansani, que tipo, eu e ela, são as únicas gays do coletivo, assim, sabe, resistência, no coletivo e tal, e isso é muito lindo, porque, tipo, os meninos, né, dando essa força, esse apoio, e sempre rola aqui na cidade, eventos de hip-hop, eventos de rima, que o coletivo Amona Jazz, ele propõe, né, para essa galera, assim, a gente ocupava, né, antes da pandemia, as praças, os cloretos, vários lugares, assim, chamando a galera mesmo, né, assim, mana, monas e manos, pra chegar junto, quem tem vontade de cantar, mandar aquela rima, né, e tal, chegar junto, assim, é muito lindo, eu achei, eu acho incrível esse, esse, esse projeto dos meninos, sabe, de estar levando a arte, chamando a galera também, para a arte, né, como dança, como cantar, várias, várias coisas, o coletivo Amona Jazz, e prega isso. Beleza, galera, ó, vamos seguir o coletivo Amona Jazz, aí, vamos seguir, a MC, Pouca Roupa, e, maravilha, depois, eu vou, deixar salvo lá no, no YouTube, no nosso canal do YouTube, essa entrevista, e vou botar lá, sobre, o coletivo, vou botar também no, no Instagram, para a galera seguir, seguir você também, o seu trabalho, trabalho, eu queria que você falasse um pouco do seu encontro, com a Gabi Amarantos, que é a nossa referência, aí, de música, do Belém, do Pará, também temos a Papai de Belém, também, né, que é muita referência, temos Dono Onete, temos uma galera aí, bem massa, né, mestres e mestres da guitarrada, mestres do Carimbó, Sim, essa cidade é riquíssima, culturalmente, sem falar da gastronomia, sem a gente falar de tudo, eu queria que você falasse, sobre esse encontro, de duas musas, né, você e a Gabi Amarantos, aí, como é que foi isso? Foi maravilhoso, foi, foi muito engraçado, assim, é, como eu te falei, né, eu fiz essas amizades, com essas monas de Belém, que conheci em Bragança, aí, desde então, já não se parou mais, de se falar, de, MC, MC Pucarro, queria agradecer a presença aí, da Tânia Arthur, que é uma grande empresária, daqui do Rio de Janeiro, empresária de jazz, empresária de um, de um grande músico, chamado Jonathan Pair, quem sabe aí, ela pode estar te trazendo aqui, para o Rio, aqui, para fazer uma participação, nos eventos dela, sobretudo no Iradiaz, aí, Tânia, dica de talento máximo, aí, ó, vamos ver, como é que foi o encontro, como é que foi o encontro, das duas musas aí, você e a Gabi, a gente vai ver que o tempo, seja babado com as gatas, sim, deixa eu te falar, aí tá, aí, fazia um tempão, desde Bragança, quando eu via mais o meu amigo, e eu falei, mandei uma mensagem para ele, na vídeo online, a Cassio, nome dele, é Cassio, quando é que a gente vai se ver, e tal, saudade de ti, mano, aí ele, amigo, eu estava pensando em ti, nesse momento, eu falei, mano, o que é ele, calma, calma aí, deixa aí, manda foto, manda vídeo, manda tudo que tu tiver, de conteúdo, de artístico, alguma coisa que tu já fez, mandei foto, mandei alguns vídeos meus, dá um pouquinho de ar, não, por favor, e, salve, salve, eu mandei para ele, ele mostrou, um amigo nosso, enquanto você está bebendo uma água aí, eu vou mandar um salve, para um grande amigo meu, chamado Pedro Rajão, produtor do Leão Etilpe do Mé, grande querido, todo mundo aí na área, Ludum, todos que estão vendo, MC Pucar Roupas, obrigado, fala aí, aí você ligou para o Acácio, o Acácio pediu para você mandar tudo, mandei essa foto do Acácio, né, mandei, brigando, mandei essas fotos para o Acácio, e o Acácio mostrou para um amigo dele, que estava em contato com a Gabi, né, e, tá, mandou, aí ele não tinha me falado o que era, depois que eu mandei as fotos, depois que ele mandou para o menino, ele falou, amiga, sabe o que era, eu falei, o que era, é porque talvez a senhora possa vir para Belém, para a gente poder fazer um clipe com a nossa rainha, com a Gabi Amarantos, quando ele falou isso, eu fiquei super feliz, sabe, eu falei, o que? como assim? sério, mano, porque a gente falou assim, eu já, eu já, eu ouço a Gabi Amarantos, mas muito tempo, sabe assim, mano, há muito tempo eu ouço o Gabi Amarantos, amo, sou fã, sempre, antes de eu sair para a aula, em Bragança, eu sempre estava ouvindo de manhã, assim, né, para poder ir para a aula, ainda estudar, e, tá, ele, fiquei esperando, esperando, então, até no entanto, ele disse que eu ia participar, mas teve umas coisas, assim, também, né, como tudo não é tão perfeito, assim, rolou um babado, né, que estavam, dizem algumas pessoas, tirando, assim, porque estava ficando muito grande, enfim, sei que me tiraram, aí, tá, eu fiquei, tá, tudo bem, né, mano, eu saí, mas, tudo bem, é a vida, só sei que depois da bicha humana, a Gabi te quer, bicha, ela te quer no clipe dela, ela quer a senhora, ela não sei o que, olha, vai te arrumando, eu tenho as tuas coisas aí, para sair para vir para Belém, ela vai te buscar, aí, eu falei, bicha, pode crer, aí, chegou o dia de ir para Belém, para gravar, para conhecer ela, tudo, né, foi, estava nem acreditando naquilo, e, quem me ajudou, mais uma vez, né, assim, ia chegar a Belém, nesse dia, assim, tipo, eu postei, no meu Instagram, uma ajuda, para chegar a capital, porque eu não tinha recurso, não tinha dinheiro, minha mãe também, estava sem dinheiro, né, mas ajudou um pouco, assim, me deu um pouco, e uma fã da MC Poca Roupas, Deine, se a Deine estiver assistindo, miga, obrigada, aí, ela, deu esse dinheiro, que depositou um dinheiro para mim, e eu fui para Belém, chegando lá, encontrei as amigas, e fomos, é, conheci a Gabi, né, fomos lá, é, ela falar, como é que ia ser o clipe, foi maravilhoso, assim, a gente bateu foto, a gente comeu, sentou no chão, assim, foi maravilhoso, e até então, mano, a gata ficou no clipe, ela, ela me achou muito parecida, assim, ela falou assim, nossa, a senhora é uma coisa muito, muito índia, muito japonesa, não sei o que, não sei o que, coreana, ela é a Amazônia, maravilha, maravilha, é, estamos aqui hoje com a MC Pouca Roupa, diretamente de Capanema, do Pará, lembrando que, a gente aqui não cobra nenhum tipo de, ação monetária, é mais a nossa cobrança aqui financeira, é você ir lá e seguir a MC Pouca Roupas, quem não segue o Sambanocense, seguir o Sambanocense, entrar no canal, e, assim, como é que é morar no Pará, respirar o verdadeiro oxigênio, dá para ficar chapado aí, quando respire esse ar, sobre, sobre, sobre a sua cidade, sobre essa questão toda do, da Amazônia, de mantermos o verde, protegido, e eu sei que você faz parte também, de estar sempre falando um pouco sobre isso, conta para a gente aí. Em primeiro lugar, uma honra para mim morar no Pará, sabe, eu adoro, eu adoro tudo isso aqui, que, desde quando eu me entendo, me entendi por gente, assim, nesse mundo, e eu olhei que eu morava aqui no Pará, e falei, é, é babado com as gatas, adoro, mano, aqui é um vento, assim, olha, e eu moro no interior, incrível que pareça, é, é bem, as coisas não são tão, tão ruins, sabe, são boas, e em questão, assim, da, da, do desfrostamento, né, só sinto muito, assim, sabe, infelizmente, que o ser humano está acabando com uma coisa que, que é essencial para nós, né, para nós respirar, para nós viver, e, e eles estão, não sei o que passa na cabeça desse povo, mano, sabe, assim, te juro, eu queria entender, já mil vezes, tentei entender o que, por quê, só que, enfim, assim, só o que vem para mim são, um dia, assim, mas, é isso, sabe, é o homem, é, precisamos já da, do verde, da natureza, eu fazia um curso, é, antes da minha mãe ficar doente, chamado Agricologia, e nesse curso, nesse curso, a gente aprendeu muito sobre desmatamento, sobre fazer também, é, é, agricultura, né, agricultura de uma forma limpa, sabe, eu digo que esse curso também me mostrou muita coisa, assim, tipo, uma melhora da agricultura, meus pais são agricultores, e eu escondi esse curso maravilhoso, caro disso, das heranças do interior, então, tipo, esse curso mostra o quanto a gente tem que cuidar do nosso planeta, sabe, quanto a gente tem que fazer as coisas certas para poder viver bem, para respirar bem, sem isso, nós estamos ferrados. É verdade. E a grande verdade é que a natureza é que rege tudo, né, a gente assalta a natureza, a gente, é, a gente, como um amigo meu fala, a gente só tira, a gente não, não volta, a gente não retribui de, 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 de novo, mas ele fala assim, a gente retribui com o tempo, porque, tipo, a gente tira da terra, e quando nós morrer, a gente vai colocar tudo de novo, né, no solo, para as coisas, mas, infelizmente, infelizmente, não queria que fosse dessa forma também, queria que a galera fosse mais consciente, é, dessas coisas mais certas, é, molhar uma planta, sabe, cuidar, e é isso. Pois é, Jefferson. Boca Roupas, essa, queria que você falasse agora um pouco sobre essa canção aí, que você está trabalhando, sobre essa música, é, se puder cantar ela um pouquinho para a gente aí, agora, falar com a rapaziada aí, para deixar já no coach, sobretudo, eu estou reparando aqui, você está com uma maquiagem super interessante, como é que é esse lance de se maquiar, para o show, antes de a gente entrar aqui, ao vivo, a gente trocou uma ideia, você estava aí super na produção, e tudo mais, é, como é que é isso? É sempre assim? Ou isso aí é o VIP do VIP, cada dia você faz uma maquiagem diferente, vai depender muito da inspiração, como é que é? Em primeiro lugar, eu não sei, eu não sei me maquiar, mas adoro maquiagem, sabe, adoro maquiar, a minha mãe comprava maquiagem para mim, porra, essas coisas, batom, me dava até batom, minha mãe, mano, e tipo, não sei mais, eu procurei assim, depois de um tempo, procurei procurar, tipo, aproveitar esses meus traços indígenas, que são muito fortes em mim, colocar, sabe, assim, lembrança da Amazônia, lembrança do índio, né, que está, está muita onda aí, muitas injustiças, então eu procuro na minha maquiagem agora, sempre mostrar esses traços, essas coisas, sabe, essa cultura da Amazônia, e essa música que tu falou, que eu estou produzindo com os meus amigos, o nome dessa música é Curupiranha, ela fala de uma, de um ser que ela não é homem e nem mulher, sabe, ela é uma coisa assim que ninguém sabe explicar, o que realmente ela é, ela é um ser de, eu vejo como um ser de luz, sabe, tipo, que quer viver, que quer viver, não se enquadra nem um nem um outro. Maravilha, que maravilha é um ser livre, né, é um ser livre, é um ser livre que brilha, né. É, e essa música também surgiu também, por causa que uma vez eu estava com os meus amigos, né, a gente sempre fez assim, a gente bora ali comprar, a gente compra uma bebida, um cigarro, a gente vai vir a sua prática, ficar sentado, ficar jogando papo fora e tal, uns cantavam, enfim, assim, aquelas coisas, né. Então, um dia que a gente estava lá e tal, chegou os policiais, teve um decidir um baculejo, teve, foi, teve um quê? Um baculejo, um baculejo, isso é uma coisa linda, eu gostei, eu gostei disso, baculejo, né, explica aí pra gente, o que é um baculejo, esse é um baculejo, não é, não é assim, conhecida será essa palavra, baculejo? Não, aqui não, olha que eu conheço o gírio, hein. Como é? Olha que eu conheço o gírio aqui, que eu sou do subúrbio, aqui do Rio de Janeiro, que a gente mais fala é gírio, por isso que eu fiquei interessado, que eu adoro gírio. Sim, aí sim, né, os homens chegaram, bora todo mundo pra... Baculejo é o quê? Calma aí, calma aí, calma aí, baculejo é o quê? É uma confusão? É um... Não, baculejo é tu sendo abordado pelos homens, entendeu? Ah, tá, sim. Aí, esse é o baculejo. Ixi, mano, vai rolar o baculejo, olha, ixi. Aqui é dura, aqui se chama dura. Ih, vamos tomar a dura. E foi uma atiração, assim, sabe, com a nossa cara, assim, que nesse dia eu senti, assim, foi formante, a gente tá aqui de touca, conversando, sem maldade nenhuma, e tá, chegaram, e bora, mulher pra lá, homem pra cá, e eu fiquei caindo dos homens, né? Enfim, enfim, né, eu fiquei nos homens. Aí, quando tava, coisa do mundo, quando chegou na minha vez, né, ele me virou, assim, eu sempre gostei de me maquiar, sabe? Sempre gostei de, pelo menos, um pó e uma base. Quando ele me vira, eu também tinha esse cabelo já grande, né, assim, sempre gostei de ter cabelo grande, de marcar muitos meus traços, ele me vira aí, e tu? O que diabo que tu é? Tu é homem, tu é mulher? Mano, quando ele me virou, assim, eu olhei pra cara dele, tipo, meu primeiro baculejo, nunca tinha sido baculejado também, sabe, assim, pelos policiais, nesse dia eu tava me tremendo, eu falei, mano, tremendo tanto, de tanto medo, eu falei assim, meu Deus, a minha mãe vai na delegacia, a minha mãe não sei o que, vai me matar, sabe, só pensando na minha mãe, assim, o que que ela ia achar de ser quando eu falava pela delegacia, né? Tá, aí eu respondi pra ele, né, eu olhei pra ele, virei e falei, eu nem falei homossexual, sabe, eu falei homem sexual, quando eu falei homem sexual, os meus amigos riram, assim, acharam engraçado, né, aí eles falaram assim, mano, um minuto pra tu sair daqui, eu peguei e saí, né, e foi daí que veio essa música nova também, sabe, tipo, que fala desse, dessa coisa, que não é homem, não é mulher, sabe, só quer viver, quer ser feliz, quer, quer, olha, a Curupira, a Curupira, ela é um, 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 um ser, um ser, como é que a gente fala? Um mito daqui do Pará, né, a Curupira, que ela vive na mata, que ela faz, diz que você entrar na mata, ela faz você se perder, e, então, né, então a gente não sabe nem dizer o que a Curupira ela é, a gente não sabe se ela é um homem, se ela é uma mulher, sabe, ela é um ser encantado, ela, acho que ela é tudo, assim, acho que, não sei, sem esse, esse negócio, né, de colocar, é um homem, é mulher, sem isso, ela é um ser encantado, é um amigo, engraçado que tem um amigo meu, porque ele perguntou pra mim, né, que ele usou umas músicas minhas, na defesa dele, do, de TCC, e, ele me perguntou, olha que maravilha, hein, olha que coisa linda, por favor, vamos falar sobre isso, ele colocou as músicas suas, na defesa dele, de TCC, qual graduação que ele fazia? Mestrado, ele estava aprendendo mestrado, isso já era pra fazer o doutorado, uma dissertação, e ele, ele também é pela causa, assim, pela luta LGBT, né, tanto que, que o, como é a nome, a dissertação dele, é voltada pra tudo isso, da questão da saúde também, sabe, LGBT, ele fala sobre, sobre HIV, sobre, várias coisas, várias vezes sexualmente transmissíveis, então, aí, ele pegou uma música minha, que o nome é Ed Loco, e nessa música Ed Loco, vai ter umas gírias também, daqui, das gays paraíno, sabe, das gays do interior do Pará, e, ele colocou, na, na defesa dele, e, falou assim, amiga, eu posso usar, eu falei, bicha, sério, porque ele até, assim, eu falei, pode crer, mano, eu, 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 meu nome, eu aprovo, eu deixo, aí, ele usou o nome da música, é Cuidado com a Tia, a Tia aqui, pra nós, é HIV, é a AIDS, aí, ele usou, essa música, Cuidado com a Tia, Ed Loco, na defesa dele, e outras também, né, Curupiranha, e o Walk, mostra também, é, quanto, quanto a gente tem que ser guerreira, entendeu, tipo, quanto a gente tem que ser guerreira, lutar mesmo, pelo, pela, pela existência, sabe, e mostrar que nós somos fortes, que a gente não vai aceitar atiração nenhuma de ninguém, essas coisas, e eu fiquei muito feliz por ele ter colocado a música minha na defesa dele, mostrado lá na banca, né, assim, que pensou assim na hora, mano, o que esse povo pensou na hora que, na hora que ele, na hora que ele colocou a minha música lá, que coisa maravilhosa, tipo, tem a MC Lin, né, a MC Lin da quebrada, muito bom que a gente vê que a arte e a cultura, ela quebra essas barreiras, né, a gente consegue transcender, muito legal ter uma música tua, numa tese de mestrado, levando tudo, tudo sobre a canção LGBTQI+, sobretudo você do interior do Pará, despontando, o subúrbio, é no subúrbio, é no interior onde que se encontra os grandes talentos musicais de arte, a arte é a revolução do nosso cotidiano, a arte é a revolução da nossa identidade, porque a arte faz a gente ultrapassar a violência que é nos impostos, coxas aqui. Então, a gente que, a arte socorre a gente, a gente acaba sendo socorrido por ela, para que a gente possa andar tranquilamente, possa ter o sorriso, essa alegria aí que tu tem, e eu quero que você, por favor, cante aí para a gente agora, só agradecer a entrada do Marcos Brant, grande professor de filosofia, Benita Maceno, todo mundo que está entrando aí, estamos aqui com a MC Polcarropas, diretamente do Pará, por que Polcarropas, hein? De onde surgiu isso? Mano, Polcarropas, porque assim, eu sempre, quando estou em casa, em algum lugar, eu sempre gosto de ficar à vontade, sabe assim, os meus amigos, tipo, brincaram, e sempre que a história de bicha, tu parece a Polcarropas do desenho, né? Parece isso. Aí, para tu botar a Polcarropas, porque às vezes existia a Polcarropas também, né? Aí, bicha, vai ser Polcarropas, a senhora, parece a Polcarropas, não gosto de usar roupa, Polcarropas! Eu falei, boda, pode ser incrível, amei, sabe assim, tipo, foi, foi simples, mas foi bacana. Foi bom demais, muito bacana, muito bem, parabéns, vamos esperar agora aí você, está tudo certo aí, para cantar, posso anunciar? Calma aí, eu vou, será que vai ter algum problema, se eu ir aqui rapidinho, fazer alguma coisa? Não, tem, não, pode ir, você que sabe, aqui é livre, aqui é livre. Aqui é livre, já volto, gente, não me dizem, espere aí, rapidinho, já volto. Eu me se for, foi ali, já volto, lembrando que, as lives acontecem, às 4h20, aqui, no canal do Samba Não Sense, queria agradecer sempre a presença de todos, lembrando que, as lives ficam gravadas lá no YouTube, no canal do Samba Não Sense, quem não seguiu ainda, por favor, sigam, sigam também a MC Pocas Roupas, diretamente de Capanema, e lembrando para vocês que, quando essa pandemia passar, quando tudo isso estiver tranquilo, vamos fazer de tudo aí, para a MC Pocas Roupas, chegar até a gente aqui, no Ira Jazz, para trocar uma ideia maneira, bacana, queria também falar um pouco sobre o espaço Grão Coorquing, que é um espaço que apoia aí, nossas lives, que está sempre fazendo, pela cultura do subúrbio, um espaço altamente democrático, esperamos todos, e é com você, Pocas Roupas. Então, gente, eu quero agradecer, então aqui, vou mostrar uma música minha, que é, que é com o ritmo mesmo, do Pará mesmo, sabe, o Tecnomelogy, o Brega, que está sendo agora produzida, pelo movimento Curupira Records, e é, o nome da música é Curupiranha, bota aí, amigo. MC Pocas Roupas, fechou agora a produção, é com Curupira Records, ei, a mana jazz, vai! Eles não tão entendendo, se sou homem, sou mulher, eles não tão entendendo, se sou homem, sou mulher, o que diabo, o que diabo, o que diabo que tu é, o que diabo, o que diabo, o que diabo que tu é, eles não tão entendendo, se sou homem, sou mulher, eles não tão entendendo, se sou homem, sou mulher, O que te abo, o que te abo, o que te abo que tu é O que te abo, o que te abo, o que te abo que tu é Curu piranha, curu piranha, curu piranha, a viada da Amazônia Curu piranha, curu piranha, curu piranha, a viada da Amazônia Curu piranha, curu piranha, curu piranha, a viada da Amazônia Pega ou não pega boi, pega ou não pega boi, pega ou não pega boi Quando chego na, é bolando do seu lado, esse golpe me detesta tudo porque eu sou babado Não te preocupa que a gata não machuca, tá? Não te preocupa que a gata não machuca, tá? Curu piranha, curu piranha, curu piranha, a viada da Amazônia Curu piranha, curu piranha, curu piranha, a viada da Amazônia Curu piranha, curu piranha, curu piranha, a viada da Amazônia Curu piranha, curu piranha, curu piranha, a viada da Amazônia Eles não tão entendendo, ninguém tá entendendo, nem eu tô entendendo, porque já o que ela é Curu piranha, curu piranha Muito bom, muito bom, muito bom, eles nunca vão entender, pode ter certeza disso Muito obrigado, MC Pocca Roupas, por disponibilizar seu tempo, a sua simpatia Pô, o seu talento, o máster aí, tem mais alguma aí no coach preparado? Olha, tem mais uma aqui, olha, essa... Então, antes de rolar essa próxima, eu quero te fazer uma pergunta É, eu sei que tem vários momentos especiais na sua carreira É, essa questão da Gabi fazer alguns shows, enfim Mas a gente tem sempre um momento nosso, assim, que, poxa, que é uma coisa bem legal, assim, né Enfim, o meu momento, eu acho que o melhor da minha carreira foi quando eu encontrei Conheci o Marcelo e o Uca, que era um cara que foi um dos fundadores do Rapa Um cara que eu admirava muito a poesia dele e tudo mais Ele pôde escutar minha música, enfim Tem vários outros momentos também Eu lembro sempre do Marcelo e o Uca, assim, porque foi uma coisa muito marcante, né Eu queria que você falasse, assim, sobre um momento seu De você estar andando, enfim, ser abordada Alguma coisa, assim, que te arremeta, assim, pô Ou então, depois de um show, esse dia foi maravilhoso Eu só não canto, né De vez em quando sou chamada pra fazer umas fotografias, assim, com os amigos meus E nesse dia eu fui chamada pra fazer uma fotografia de um amigo meu chamar Do Tube, né Que o nome da coleção de umas roupas que ele fez Voltada pro movimento LGBT Chama Rasgative E ele me chamou, a gente veio pra capital E tá, rolou as fós e tudo E a gente tava andando pro Belém, né Pra... Pô, uma pena aí, a conexão caiu Mas, já, já, a gente vai voltar aqui Eu vou chamar ela aqui de novo Ela deve estar entrando De repente foi alguma coisa de bateria A galera que tá aí, por favor Ainda fique aí na área Daqui a pouco ela deve estar entrando aí Pra gente terminar esse papo Sobretudo esse momento até aqui Foi um momento incrível Foi bem legal Falar um pouco sobre a cultura do Pará, né Sobre a cultura do interior do Pará Sobre a cultura do interior do Pará E o movimento LGTBQI Mais Junto aí com a MC Pouca Roupas Que vem te contando no cenário De Belém De toda a região Amazônica aí De toda a região Do Centro-Oeste Vamos ver se ela vai entrar aí E eu, já, já, adiciono ela aqui Assim que ela entrar Espero que a galera tenha um pouquinho de paciência Ela entrou já Vou adicionar Opa, galera do Grão Coorking na área Galera que patrocina Alô, galera Voltamos Vamos mudar a posição da câmera Eu não sei quem está aí Do Grão Mas o Grão Coorking está aí na área Só para já deixar aqui Findado, né Para deixar aqui registrado Que Queremos levar a MC Pouca Roupas aí Para o Ira Jazz, hein, galera Vamos fazer esse movimento Enfim É a Mônica que está Nossa produtora Nossa produtora Mônica Vieira Está aí na área Mônica, por favor MC Pouca Roupas aí Para abalar, né Para Para arrasar com as manas todas Enfim Está aí Mônica Ó Fala aí Você foi convidada Eu não terminei De falar a história lá Da fã Isso Aí lá Chegou uma mana assim, né MC Pouca Roupas Tu salvou meu carnaval Não sei o que Oi, mana Tipo, abracei Sabe Foi linda, assim Eu gostei, sabe E também os meus amigos também, né Que super estão apoiando Como é que foi? Tu estava tirando as fotos Fala aí Tu estava tirando as fotos Aí ela chegou assim Como é que foi? Não Depois das fotos Já fui para Belém Tirar as fotos Já procurando comida Por Belém Ela Vinha ela Mas a família dela, né Aí ela MC Pouca Roupas Eu te amo Tu salvou meu carnaval Fiquei Caralho, mana Obrigada Obrigada Abrecei ela e tudo E agradeço Tipo, amigos meus também Assim Que me dão maior força Não tinham me visto ainda Cantando E recentemente A gente fez Uma Um evento Antes da pandemia E os amigos meus Que nunca tinham me visto cantando Foram lá Me prestigiar E falaram Bicha Tá babado Gostei Foi lindo Tu arrasou Parabéns E esses apoios Esse reconhecimento É foda Isso aí Não tem preço Eu não quero Ficar famosa Eu quero só Viver da minha arte Sabe Que nem a nós Viver Da arte Das coisas que a arte dá Só quero viver Bem E poder Me Me sustentar Sobreviver Como sempre fiz Maravilha Eu queria que você Deixasse uma dica Para a gente terminar Alto astral Você cantando Uma dica Para a moçada Que está começando No meio da música Queria que você Desse um alô A Mônica falando Aqui Belém é maravilhoso Estive em janeiro Fiquei encantada Com a energia Desse povo É É É É É É É É É Ó Antes de você terminar Queria que você Desse a dica E que a galera Entrasse aí Em quadra A galera aí Da sua produção Seus produtores Todo mundo aí Para dar um salve Todo mundo Eu acho legal Porque Tem uma produção Bem bacana aí Todo mundo chegando Aí do ladinho Tá Rolando aí Egei Empresário Uns né Que tá contando Outro a ler Começou tudo com ele Por o Pira Record Aí E com ele Rolou tudo isso Essa brincadeira Que tá sendo maravilhosa Que tá sendo gostosa Tô amando Porque ele já tá Me proporcionando Eventos Para eu fazer Né É E tá rindo Olha Agora Também vou participar De um De uma live Também De umas manas Aí Que vai rolar Uma Digamos que Um festival gay Né Pelas mídias sociais E uma mana Uma amiga minha Lá de Belo Ela me convidou Tipo Dando oportunidades Também Sabe Pra gente se mostrar Mostrar a nossa arte Pra galera Que vai participar Conhecer E isso Legal Eu fiz questão De chamar O brother Do Curupira Record Porque Às vezes O trabalho Do produtor Passa por Despercebido Ali É um trabalho Extremamente importante É uma coisa linda Que 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 Enfim Que a galera Que trabalha ali Por trás Pô É isso aí A produção Sempre De front Aí A gente sabe O quanto a gente Batalha ali Pra deixar os nossos Artistas bem Pra fazer o melhor O áudio legal Agradeço muito Sempre quando eu tenho Oportunidade Quando eu tô Fazendo alguma coisa Eu sempre agradeço E Vocês sabem Assim Quando eu faço Algum efeito A gente faz junto E tudo E não só Eventos juntos Mas como as músicas Que ele fez Pra mim As batidas Eu sempre agradeço Muito de coração Sabe E sempre quero Sei lá Mostrar assim Que a gente tá junto Essas coisas Eu acredito muito No poder da Positividade Entendeu Acredito que Se várias pessoas Se unirem Pra fazer alguma coisa Ela acontece Basta Tentar né E assim Ninguém Sabe mais do que ninguém Sabe E eu acredito que Eu tenho Um conhecimento Que eu nunca Vou adquirir E a Pucopos Tem um também Que ela pode Fluir Deixar fluir Entendeu Então Tudo parte Do princípio Da experiência E vale muito a pena Investir nesse tipo De música Investir na Na Sabe Investir tempo O próprio tempo E a própria criatividade Em coisas que realmente São importantes Pra que Como tu falou A arte Ela Supera a violência Né E Esse é o grito Essa é a mensagem Verdade Essa é a mensagem Principal E Eu também sou MC Eu trabalho com música Também Trabalho com REC Aqui com a galera Do coletivo E Super Tem tudo a ver Na verdade Tudo tá Unido Tem sombra de dúvida Movimento muito de vanguarda Parabéns A Curupira Record Eu quero finalizar a live A gente tem oito minutinhos Pra acabar a live Que passa tão rápido Eu queria que você Cantasse uma música Aí pra gente Muito obrigado Qual o nome do brother Hein Ale 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 Muito obrigado Parabéns Que trabalhe Que você tem feito Com a MC Pouca Roupa Depois Depois a gente vai Trocar uma ideia MC Pouca Roupa Direto de Belém Do Pará Movimento LGBTQI Por favor Música pra gente Mano Se tu Quer cantar Vamos se mover Com a arte Bicha Vai bicha Mete a cara Dá a cara mesmo Pra Essas coisas Tipo Acredito em ti E luta Mano Pelo teu sonho Tipo O meu sonho agora É viver disso Eu tô Vou apostar E vamos ver No que vai dar Só pra editar Bora cantar Amigo Eu vou cantar Também Pode Opa Por favor Auxílio Lutioso Fiz um feat Um feat Nosso Se chama Sem tiração Não poderia Não poderia Deixar de Dar um salve Aqui Pra um grande Irmão Que tá ajudando Na produção Dessas lives Que é o Emerson Alves Diretamente lá De Minas Gerais Eu tô aqui no Rio Ele lá em Minas Tá produzindo Junto comigo Essas lives aí Ajudando Inclusive Procurem saber Do laboral Cultural Todo dia Às 8 horas Lives Maravilhosas Com a galera Sibeli também Antô Aí Que também Faz umas lives Incríveis No canal dela Sibela E poxa Fala sobre Produção Cultural Marketing Digital Ela é nossa Muse inspiradora Aqui pra gente Estar com as nossas lives Obrigado Sibela E é contigo MC Poca Roupas Pode finalizar Essa live aí Com bastante Música Do Pará E vamos Manas Não aceito Nenhum tipo De tiração Com elas Manas Denuncia Olha a homofobia Agora é crime Viu Vai lá Se você se sentir Dizada Tirada Só ir lá Procurar Que você vai Arrasar MC Poca Roupas Mais uma vez Agora Fechando Produções Com Curupira Record Essa daqui É sem tiração Viu Dá de mentirar Nem eu Nem minha parceira Tu tá ligado Então é isso Solta o som DJ Galho Vai 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 Agora eu vou cantar Pra minhas mãos Tá ligado Porque Essas bichas São mesmo Babadas De chatar Dominando O mundo Todo Se mexeu Que a minha parceira Vai levar É muito É soco Agora eu tô pedindo Pra você Me aceitar Mas se isso Não rolar Não vou pensar Duas vezes Antes de te tirar, antes de te tirar Coitadinho de você que vai ter que me aturar Antes de te tirar, antes de te tirar Não vou pensar duas vezes Antes de te tirar, antes de te tirar Antes de te tirar Vai vir a dor Duas vezes Deixa eu falar pra tu Que acha que nós tamo aqui separando E só rebolando o nosso clube Tomando mais madeira da catcube Mal sabe tu Que a comunidade tá articulada Mesmo sendo tão diferente Usando corrente só pra trepar com alguém Só quem quiser também Aqui no baile ninguém joga ninguém Exceto os que acham que queremos A tiração, que tiração Vou levar do bota O que a gente quer morrer por causa de piroca Então te maloca Coitadinho de você que não saiu da toca Então vou caçar Nem vou pensar duas vezes Antes de te tirar Antes de te tirar Eu nem vou pensar duas vezes Não, nem vou pensar duas vezes Nem vou pensar duas vezes Oh, a bicha chegou Vai dançando, rebolando Sentando e fazendo o teu show Oh, a bicha chegou Vai dançando, rebolando Sentando e fazendo o teu show Oh, a bicha chegou Vai dançando e rebolando Sentando e fazendo o teu show Oh, a bicha chegou Oh, a bicha chegou Vai dançando e rebolando Sentando e fazendo o teu show Antes de te tirar Oh, antes de te tirar O que? Antes de te tirar Não, nem vou pensar duas vezes Antes de te tirar Te tirar Te tirar Te tirar, viu? É isso aí Ó, um recadinho pra esses boys aí, ó Eu sou bicha E do Pará, tá ligado? Sou bicha preta Afroindígena Pobre Mas isso não importa O que importa é que eu sou feliz E tô unidas Babado com as gatas Aceito MC Porta Roupas Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado pela sua presença Por disponibilizar o seu tempo aqui Pra bater esse papo incrível Sensacional Espero que em breve a gente possa se encontrar aqui no Rio Ou aí no Pará Que a música faça esse movimento Temos 20 segundos Queria que você mandasse um beijão aí pra tua galera 20 segundos Olha Só quero que você me siga lá no meu Instagram E um beijo Olha, muito lindo isso, viu, Jefferson? O que tu tá fazendo com as pessoas Mostrando Convidando a galera pra mostrar a sua arte Continue, mano Isso é foda E obrigado, viu, pela oportunidade Valeu